Vamos de Grêmio então para toda a audiência da Rádio Pachola. É o Grêmio que olha pessoal, nos últimos 10 jogos tem apenas duas vitórias contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense aqui na Arena. Vem tendo um desempenho muito fraco e fato pessoal, depois que o Grêmio parou de jogar com três zagueiros, o time decaiu e muito. Ah, faltava jogadores para compor o esquema com três zagueiros? Pode ser que sim, pode ser que não né? Então o Renato não confia nos seus zagueiros jovens da base, só pode ser isso. Mas agora o Grêmio já está tendo de volta alguns jogadores, poderia voltar a jogar no esquema de três zagueiros. Até porque Fábio e João Pedro, Fábio até marca um pouquinho melhor que João Pedro, mas não é um marcador. Ele é um bom apoiador, ele é um cara que tem o toque refinado na bola e cruza muito bem. João Pedro é um jogador que enfilera os adversários, ele consegue fazer o 2-1 rapidamente, consegue abrir espaço com os dribles. É um jogador que é muito mais do apoio que da defesa. Pelo outro lado né, o Reinaldo estava crescendo demais quando jogava ali com o esquema de três zagueiros com o Cuiabano. Melhor momento do Grêmio ali nesse campeonato brasileiro. E aí o Cuiabano foi arquivado, o Reinaldo já não jogou mais nada e para completar Renato, tu tira os três zagueiros. Então, na minha humilde opinião, 3-5-2 Renato. Um companheiro para o Soares lá na frente. Pode ser o André Guilherme, pode ser o João Pedro Galvão, que eu acho que o André está na frente. Mas eu acho que seria o melhor esquema para o Grêmio jogar nesse momento. Um esquema com três zagueiros, onde um deles é o cara da qualidade na saída de bola, que pode avançar a linha dos dois zagueiros também para fazer essas jogadas. Acho que o Jeromel se recuperando poderia ser esse líbero do Grêmio, com dois zagueiros saindo mais, Bruno Vini e Walter Kahneman. Acho que essa zaga do Grêmio ficaria muito sólida, muito forte. E aí liberaria os nossos dois laterais e o Vila Santos ficaria de primeiro volante, com o Cuiabano e o Bitelo nas meias. Esses seriam os dois meias. Lá na frente o Luizito e joga os coletes para cima para ver quem pega o outro. Pode ser o Ferreira, pode ser o YouTube, enfim. Quem jogar ali não vai mudar muito, teria que também contratar um jogador para jogar naquela posição. Ou deixar o Cristaldo ali, que é o que mais vem atuando, mas não tem, na minha opinião, características de jogador mais ofensivo. Também não consigo ver muito ele defensivamente, como jogou na última partida, numa linha de três ali, com o Pepe e o Carbagio. Então, seria a minha equipe para jogar. Também com uma opção de botar o Pepe de primeiro volante, mas ele não é marcador. E aí não temos nem um jogador com característica de marcação. Esse é o problema do Tricolor no momento, a gente não ter o número 5. Mas, eu acho que seria um esquema que deixaria o Grêmio com mais qualidade. Vila Santos, Bitelo e Cuiabano. Ah, saiu o Cuiabano, bota o Pepe ali, bota o Cristaldo, bota o Carbagio. Ah, não tem ninguém para jogar com o Soares, bota um desses lá. Ou até o Bitelo lá com liberdade, que o Grêmio se transformaria num 3-6-1. Mas, eu acho que seria o esquema mais adequado para o Grêmio, no momento, conseguir tentar voltar a vencer. O Grêmio, que hoje é quinto colocado com uma partida a menos, mas vem caindo na tabela de classificação. E, no próximo domingo, às 16 horas, enfrenta o Cruzeiro na Arena. Imprescindível a vitória. O Grêmio tem que vencer essa partida. Chega de maus momentos. A vitória do Grêmio é necessária nessa rodada de domingo. Certo, pessoal? Você que quer ganhar, quer brincar, quer se divertir, KTO. Onde a diversão acontece, vai lá, se registra e usa o cupom promocional da Rádio Pachola. Pachola, em letra maiúscula, e você ganha um bônus de 20% no primeiro registro. E pode brincar, se divertir com responsabilidade. Porque a KTO é um site para maiores de 18 anos. E, claro, não comprometa esse orçamento. É para brincar e se divertir, como a KTO fala. Grande abraço a todos. Meu nome é Professor Brandão. Leandro Brandão. Rádio Pachola, 8 anos. Siga aí a Rádio Pachola nas redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok. E, claro, hoje, 20 horas, Papo Pachola. Falando muita coisa legal de Grêmio para você, torcedor gremista, para a nossa audiência da Rádio Pachola estar sempre por dentro de Grêmio. Grande abraço. Dale! Dale!